Antônio Cardoso do Amaral é professor de uma escola em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. Com a dedicação da equipe de professores, a escola já teve 150 alunos premiados em diversas competições, como Olimpíada de Matemática, Física e Língua Portuguesa. A instituição de tempo integral, que é modelo na região, recebeu uma das homenagens no prêmio Anísio Teixeira, oferecida a cada cinco anos pela CAPES. Foi na disciplina matemática que os alunos começaram a aparecer, exclusivamente na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, mas o empenho deles também acabou evoluindo para as outras áreas, de modo que tem também uma excelente participação nas outras competições e isso acaba que nos ajuda a formar alunos melhores preparados. O prêmio existe há 35 anos e homenageia personalidades brasileiras que tenham desenvolvido projetos e pesquisas na área de educação e ciência. Desde 2013, a CAPES premia também ações na área de educação básica, que melhorem o ensino e o aperfeiçoamento dos professores. Doze pessoas receberam o prêmio nesta quarta-feira, além de reconhecer trabalhos relevantes, a homenagem incentiva a pesquisa e melhora a educação do país. Se nós analisarmos a biografia de cada um dos agraciados, nós vamos ver que todos eles trabalharam em campos sensíveis, importantes, estratégicos e fundamentais para a transformação da educação do Brasil num instrumento de desenvolvimento mesmo, de democracia e de inclusão e de emancipação, digamos, social.